Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, chegando aqui o Nilson Araújo para levar informações, notícias, aqui na TV SB Notícias, é muita prestação de serviço, esse é o canal do nosso povo, do nosso povo barbarense. Obrigado pelo carinho, ótima sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, gostosa, chovendo, mas como chove gostoso, né? Que maravilha, que clima bom, que clima bom, que clima ótimo. E olha, para começar já o carnaval com a corda toda, com samba no pé. É isso aí, gente. Hoje é dia 21, dia 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira chuvosa aqui na região metropolitana de Campinas. Vamos colocar o WhatsApp, Josué. Josué aqui nos botões eletrônicos, levando as imagens aí na sua casa, no seu aparelho de celular, no seu computador, notebook. Isso, olha o 997-82-4426, 997-82-4426. Reclamações, situações, problemas aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade, tá? Para você enviar aqui para o nosso programa. Que maravilha, atendendo a população, atendendo toda a nossa querida região metropolitana de Campinas. Pessoal vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Bom, vem junto comigo então. Olha só, vou começar o programa de hoje com uma notícia muito triste e lamentável. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei triste de verdade, fiquei triste demais. O asilo São Vicente de Paulo foi invadido por criminosos na madrugada desta sexta-feira. Veja só, esses criminosos entraram no asilo e levaram vários objetos. Olha aí, arrombaram as janelas, quebraram fechaduras, né? Olha aí, teve alimentos também levados da entidade, um absurdo lamentável, né? Edredom, cobertores, levaram também detergente, roupas e até torneiras foram furtadas. Na página do Facebook do asilo, a entidade se manifestou dizendo, como pode um ser humano ser capaz de destruir um prédio que pertence à entidade furtar objetos como esses aí, que a gente citou, até fraldas levaram da entidade. Agora a polícia está em busca desses indivíduos para que eles possam ser punidos. Mas é inacreditável, até uma entidade, ela não fica livre, né? De alvo, desses vagabundos que acabam levando, entrando e furtando os objetos dessa entidade que tanto luta para manter a assistência a essas pessoas, aos vovôs e às vovós que lá residem. Agora tenho certeza, hein? Ah, mas será que consegue uma pessoa, é um indivíduo que faz algo desse tipo, um crime desse tipo, como é que está a cabeça dele? Consegue dormir? Esse cara acha que não... Pô, olha aí! Que isso! Hã? Pra mim e você, meu filho, é ladrãozinho de meia tigela, né? Você não serve pra nada! Mas eu tenho certeza que a polícia, a Guarda Civil Municipal, já está em buscas pra punir essas pessoas que fazem esse tipo de crime, ainda mais com uma entidade séria, né? É como o Asilo São Vicente de Paulo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, em pleno centro da cidade. É o que eu falo, falta segurança! O Asilo São Vicente de Paulo fica aqui no centro da cidade. Eu falo, falta segurança! Cadê o direito, né? A segurança do cidadão? Cadê a obrigação que o município, que o poder público tem, né? E ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ó, a sorte é que estava chovendo. Se não, sabe o que havia acontecido? Seria levado, era mais, tinha feito limpa lá. Mas é uma barbaridade. Volta pra mim. Vamos falar do melhor negócio do Brasil? Isso! Olha, você faz investimento em quê? Fala pra mim, responde pro Nilson Araújo. Ó, eu se eu fosse você, faria um investimento num terreno. Sabe por quê? Porque terreno não desvaloriza. Valoriza cada vez mais. Agora, de repente, você vai comprar um carro, o carro desvaloriza, né? Isso, o carro desvaloriza, né? Um veículo desvaloriza. Ah, que você comprou por tanto, mas agora você vai vender e aí caiu o preço, né? Vale por tanto. Então, olha, invista no melhor negócio do mundo. Ó, vamos falar pra você desse super empreendimento. São 200 metros quadrados, inacreditável, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto. Você vai ligar agora pro telefone DDD19, esse que já aparece aqui no seu vídeo. DDD19989818778. É o WhatsApp também, tá bom, gente? Transporte gratuito todos os domingos. Todos os domingos. O pessoal leva lá você pra conhecer lá os terrenos, o local. É pertinho de Ribeirão Preto, minha gente. Isso, parcelinhas pequenininhas que cabem no seu bolso. Terrenos em Morro Agudo, pertinho de Ribeirão Preto. Telefone mais uma vez. É o DDD1998989818778. Loteamento Jardim Sul, Morro Agudo. Olha aí a coleta de lixo em Santa Bárbara do Oeste, hein? Ah, os problemas continuam relacionados aqui à coleta de lixo em Santa Bárbara do Oeste. Nós já temos imagens. Já vamos colocar as imagens aqui enquanto eu falo, Josué. Veja só. É caminhão quebrado. Olha aí. Se já faltava caminhão, se já não tinha profissionais. Agora, esses caminhões estão dentro do aterro sanitário em Santa Bárbara. Lá no lixão. Ai, 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 ai. Se a vida da coleta, né, já está difícil, se o trabalho da coleta já está difícil em Santa Bárbara, difícil está ficando ainda mais. Como se não bastasse a falta de trabalhadores, de veículos, os caminhões, eles agora estão apresentando problemas. Ontem à noite um caminhão foi visto. Veja aí essa imagem mesmo. É um caminhão foi visto ali na... próximo ao Joias de Santa Bárbara. Quebrado. Colocaram até uma fita de isolamento lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Caminhão quebrado, parado ali, ó. Próximo ao Joias de Santa Bárbara. E tem mais os dois caminhões que a gente mostrou pra você lá no aterro, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Providências, Prefeitura de Santa Bárbara. Como é que pode uma empresa que deixou agora de prestar serviço foi assumida por uma nova empresa e essa nova empresa que assumiu não tem competência, não tem maquinário, é... é o suficiente, né? Olha aí. Olha aí. Ah, mas isso vai dar pano pra manga, hein? Isso vai. Vai dar pano pra manga. E nós estamos aqui, ó, cobrando porque o lixo continua espalhado pelo município de Santa Bárbara do Oeste. Vamos rodar aí a cidade, Josué, com imagens que nós recebemos aqui agora dos nossos internautas, seguidores aqui do portal SB Notícias. Esse aí é na Rua Tupis, no bairro São Francisco, ali próximo daquele condomínio. É o condomínio Palmeiras, né? Isso. Ali, ó, aí, ó, também mais lixo. Bairro São Francisco, pessoal querendo, é, tem próximo a escolas também, escolas, é, o, o, a montanha de lixo. Angélica, né? Tremacold, é isso? Ali, ó, olha, olha a montanha de lixo. Imagina isso agora. No final de semana, segunda-feira, vai se acumular, ai, 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 olha que irresponsabilidade do município. E o prefeito tá falando lá, eu tava ouvindo na rádio, ó, ô prefeito, o senhor tá falando, o senhor falou aí na rádio agora, na Santa Bárbara FM, que a coleta tá sendo normalizada, tá sendo normalizada, que são, é, é, é pontual o que tá acontecendo. Mas, se essa empresa já não tem trabalhadores suficientes, ontem nós flagramos lá, a nossa equipe flagrou, apenas, é, dois, é, dois profissionais fazendo a coleta, né? O que antigamente era, antes era, antes eram quatro, quatro, hã? Agora, e o número de caminhões, hã? O número de caminhões. Se essa empresa tava rodando com três ou quatro caminhões, agora com esses aí quebrados, a cidade tá praticamente zerada, né? Não tem veículos. Na rua, é fazendo a coleta de lixo em Santa Bárbara. E, olha, eu aposto que você quiser, olha, eu, ai, 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 eu aposto, meu povo, hoje vai ter caminhão quebrado na rua, escuta o que eu tô falando. Vai, o pessoal vai ligar, vai mandar aqui imagens pra nossa redação, vai ter caminhão de coleta quebrado na rua, por quê? É, porque esses caminhões, eu fico me questionando, assim como ontem, as placas estão, olha, sem visibilidade nenhuma, nenhuma mesmo. Você viu lá aquela placa de ontem, daquele caminhão que nós flagramos lá no Bosque dos Pássaros? Olha, agora é o seguinte, é o seguinte, a Prefeitura, Prefeito Denis Andia, por favor, os nossos munícipes não querem saber quando que vai passar, né, pra colher o lixo lá no bairro tal, ah, que lá no Santa Rita vai passar amanhã, que lá nos Vista Alegre vai passar hoje à tarde. O pessoal não quer saber isso aí, o pessoal quer saber, é o seguinte, como é que tá essa empresa? Tá regularizada? Como é que tá? Tá trabalhando certinho ali, ó, bonitinho, como é pra ser? Quantos caminhões? Deveria fazer o mesmo, né? Assim como chegou essa nova empresa, A Prefeitura deveria fazer, como foi feito com a Guarda Civil Municipal, os carros que foram apresentados aqui na Praça Central de Santa Bárbara. Por que a Prefeitura não apresentou pra população o número de veículos que estarão nas ruas a partir já do dia 15, né, que foi sábado passado, operando nas ruas? Agora, não tem transparência, não tem verdade, precisa resolver porque a cidade vai ficar no lixo, hein? Escuta só o que eu tô falando, ouça aí, né? Vamos lá, tem vários bairros aqui, olha, vários bairros, aumenta a tela pra mim, deixa eu ver aqui, Josué. Olha aí, vários bairros aqui, Rosângela Santos, Bom dia, Nilson Araújo, aqui no 31 de março, já faz uma semana que não passa a coleta de lixo. Mais bairros aqui também, é... A Dani Souza, no Rochelle, passaram ontem a noite no Rochelle. Rafael Bagarolo, bairro Santa Alice, está... não está coletando lixo. Jardim das Orquídeas, sem coleta. No San Marino não passou nenhum dia. Ai, 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 hein? Olha aí, quem mais? Lá no Parque Olaria. Parque Olaria também não passou. O engraçado é que no... Ai, é isso, é a Michele, deve ser a Michele Alberisky, né? O engraçado, olha o que ela disse aqui, o engraçado é que no centro da cidade passa todos os dias. Trabalham no centro e todos os dias coletam os lixos. Tem que manter o centro limpinho para o carnaval. Ah, seu prefeito! Olha aí, Marcelinho Polimentos. Olha o Marcelinho, engraçado, hein? É que todos os radars já estão em funcionamento. Bem dizer, é necessário, cadê? O dinheiro no bolso deles, da população... Que se dane, hein? Está nervoso o rapaz aqui, hein? Olha aí, gente. A população está indignada do que está acontecendo com o cenário do lixo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Como que Santa Bárbara deixa chegar num ponto desse, né? Como falta de planejamento, falta de organização, falta de logística, falta de transparência e... Para não falar outras coisas, né? Olha, vamos agora para o Beira Rio, é isso? O Beira Rio tem a situação de calamidade também. Área rural aqui de Santa Bárbara do Oeste, nós trouxemos também imagens lá do Beira Rio. Uma área rural, as estradas estão na pior. E os moradores pedem providências quanto à manutenção das estradas rurais aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha só, nós fomos até lá hoje pela manhã e você pode dotar... Olha, fica intransitável. Olha só o barro, a lama que está. É o túnel que você vê agora nas imagens, é isso aí quando chove pra danar, fica parecendo o Rio Peracicaba, hein? Lotado de água. Tá difícil, tá difícil. Veja aí, essa é a Rua A. A Rua A é a rua principal lá do bairro Beira Rio. Situação difícil das chácaras aí, olha aí. Hoje pela manhã, como eu disse, nós fomos até lá. A falta de manutenção é constante e fica difícil. Pra quem vai utilizar as estradas todos os dias, tanto pra ir trabalhar, veja aí as imagens. Olha o lixo lá, como é que tá? Agora o lixo tá assim, olha lá também. Problema de lixo lá também, né? E fica difícil, então, pras pessoas irem ao trabalho e levar aí as mamães, os papais, levarem seus filhos à escola. Mas não é o Nilson Araújo que tá falando. Aqui a gente dá voz ao povo, à nossa gente. Olha aí, o nosso ouvinte da Rádio Brasil, internauta, seguidor aqui do portal SB Notícias, falou conosco. É o... Esse aí... Ah, o Alessandro Caetano. Um abraço à família Caetano que nos atendeu. Põe no ar aí, ó. O que a população quer do Beira-Rio é reivindicar um direito nosso, pelo menos as estradas, as autoridades competentes da cidade, manter a estrada arrumada. É o que nós do Beira-Rio esperamos. Aqui passa a máquina, mas é muito difícil, muito raro, porque pelo que eu sei, a máquina da prefeitura, a patrol, não tem. Tá quebrado há vários anos, porque eu trabalhei na prefeitura também. E eles usam a do DAI. E a do DAI, o DAI usa sempre. Não é sempre que tá disponível pra prefeitura pra tá consertando as estradas. É o que eu tô sabendo. Então, no momento, a prefeitura não tem a máquina patrol pra tá fazendo esses trabalhos nas estradas. Então, por isso que tá nessa situação, hein. A gente sempre fala que quando a máquina patrol vem aí, eles têm que afundar a lâmina nos cantos da estrada e jogar no meio, ou seja, deixar embaulada pra quando a água cair, sair dos lados. E abrir sempre curva de nível pra água tá saindo da estrada. E isso não acontece. Eles vêm, quando vêm, passa, a lâmina deixa reto. Ou seja, só tapa buraco. Quando chove, a situação volta a ficar do mesmo jeito. Tá aí, né, o relato do morador sobre as condições de tráfego nas estradas rurais aqui de Santa Bárbara do Oeste. Agora, esse problema aí de manutenção nas estradas rurais não é só lá no Beira-Rio, né? É constante. É no Sapezeiro, é nas chacras Glebas Califórnia, Vale das Cigarras, Caiubi, Cruzeiro do Sul, né? Olha aí, tem imagens agora. Essa é a pista, é isso? Ali na SP306, olha aí o estado do lixo. Ali próximo à entrada das chacras Glebas Califórnia, SP306, próximo à Faculdade Unimap. Olha aí, ó, o lixo, a quantidade de lixo. E ali tem uma instituição, é isso? Próximo ali? Agora, recolhendo os containers, vai ficar difícil, hein? Os lixos, essa chuva que cai aí. Ai, a minha preocupação grande é com a dengue, hein? Ah, esse tempo aí que chove. Esse final de semana promete muita chuva. E os lixos esparramados aí pelo nosso município. Olha aí, volta aquela imagem, aquela imagem do caminhão, do caminhão lá, é quebrado no aterro, isso? Pode ser essa aí também, que é lá do Joias, essa aí, né? Caminhão é quebrado ontem no Joias de Santa Márbara. O repórter cinegrafista, né? Os nossos internautas flagrou. Veja aí, ó, caminhão quebrado, à noite, olha aí, já colocaram lá a fita de isolamento, a empresa nem começou e já tem caminhão, dois, três caminhões quebrados aí, aí. Estão fora de operação. É o que eu falei ontem, pessoal, volta pra mim, Joias. É a questão que eu levantei ontem. Como é que esses veículos foram periciados? Passaram na perícia? Tem laudo da perícia? Ó, apresenta aqui pra... Apresenta aqui, ó, a perícia tá aqui, ó, 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 tá bonitinho, passou. Cadê o documento? Cadê a... A prefeitura não tem transparência com o cidadão barbarense. É um absurdo uma coisa dessa. Os carnês de impostos estão chegando aí, né? Quero ver se vai ter desconto aí no carnê do IPTU, né? Olha lá o lixão como é que tá, ó, as imagens do lixão. Esse aí é o nosso aterro, gente, ó. Tá nessas condições aí. Isso muita gente não sabia, né? Tem áudio? Põe o áudio, então. Põe aí, ó, o povo falando aqui no Jornal da TV. SB Notícias tem denúncia? Manda pra gente. Ninguém vem fazer uma fiscalização. Olha pra você ver como é que está um absurdo o nosso aterro sanitário. Olha, tudo céu aberto. Churume correndo pra tudo contelado. E ninguém toma uma providência. O prefeito nem sequer se manifestou. Fica dentro da salinha dele de porta fechada, colhendo as informações. Mas não tem coragem de dar uma entrevista, de dar uma oposição pra nós, da população de Santa Bárbara do Oeste. Olha pra você ver. Que descaso. Né, seu prefeito? Aí vai a pergunta nossa de Santa Bárbara do Oeste. O que o senhor tem a dizer ao que está acontecendo a respeito da coleta de lixo, do nosso aterro sanitário? Ver isso daqui é um descaso total, né? Como aqui ninguém acompanha, aí fica desse jeito. Meio céu aberto, contaminando tudo. Porque a lagoa de Churume lá embaixo está escondida e ninguém está vendo, né? Aí fica desse jeito. Olha a situação que se encontra o nosso aterro sanitário, população. É difícil. Volta pra mim ali, ó. A situação é difícil, né? E eu vou confessar pra vocês. Eu fico muito preocupado com uma situação dessa, porque envolve a saúde do município também, a contaminação do meio ambiente, né? E eu fico preocupado porque a empresa já começou errado, né? E quando começa errado, pra consertar é difícil. Pau que nasce torto, é difícil endireitar. Essa é a realidade, né? Agora, desde janeiro, quando venceu o contrato da antiga empresa, que era forte, desde janeiro, já era pra nova empresa, já tá preparado. Olha aí, apenas dois coletores de lixo fazendo a coleta. Veja aí, essa aí foi, ó. Imagens recuperadas de ontem lá no Bosque dos Pássaros, no Jardim Rosemere. Olha aí, apenas dois e o motorista, né? Pra fazer o bairro todo ali, ó. Rosemere, Parque Eldorado. Olha, despreparada. Lamentavelmente, despreparada. Precisa ser levada ao Ministério Público ver essa situação, porque a cidade não pode pagar o pato, né? Pagar as contas, pagar o prejuízo disso tudo, por incompetência de muitos aí que administrem a nossa, né? Estão administrando a nossa cidade. Bom, quero agradecer a você, Josué. O programa já ultrapassamos o tempo aqui, né? Obrigado a você que nos acompanhou. Eu quero dizer, você vai ficar triste, Josué. Você vai ficar triste, Josué. É, não estão ouvindo o Josué, né? Mas, essa semana que entra, Nilson Araújo, tá pegando os dias de... Não vou nem falar que é férias, mas é os dias de recesso. Pô, meu, eu trabalhei. Final de ano, eu não parei aqui, né? O jornal ao vivo, final de ano, ano novo, Natal. Férias, entre aspas, merecidas. Apenas uma semaninha, mas no dia 2 de março, eu estarei de volta. Os problemas, né, que você for enviar aqui pra Rádio Brasil, pra TV SB Notícias, continue enviando, porque nós temos aqui uma equipe muito competente. Josué Silva vai estar aqui também, vai passar tudo pra mim quando eu voltar. E o pessoal vai estar atendendo aqui, né? A nossa chefe de jornalismo, a Graça Camargo, também estará à frente, junto com o Roberto Miyamoto, no Jornal da Brasil, pela Rádio Brasil, no AM 690. Tá bom, gente? Tá certo? A gente é de Deus também, né? Merece. Mas eu quero agradecer o seu carinho, que todos tenham um carnaval. Aproveitem o carnaval com responsabilidade, né? Se divirta com responsabilidade. Carnaval, gente, carnaval não é só sexo, não. Porque o pessoal, ó, é carnaval que tem que fazer isso, tal, né? Não, não é assim. Carnaval, tem que curtir o... O carnaval bom era antigamente, né? Quando a pipa do voo não sobe mais, mamãe, eu quero, né? Antigamente, nós tínhamos um carnaval do bom mesmo. Hoje, a gente tem que ter muito cuidado aonde você vai, pra com a sua família levar, né? Seus filhos nas ruas, nas avenidas. Infelizmente, essa é a imagem que hoje é uma das maiores festas do nosso país, que é o carnaval, requer um pouco mais de responsabilidade por parte aí do cidadão, né? Mas eu desejo pra você um bom fim de semana, um ótimo feriado prolongado. E a gente fecha o nosso programa de hoje com essas... As belas imagens, avenida Monte Castelo. Olha a chuva caindo em Santa Bárbara do Oeste. É chuva abençoada! Que maravilha! Olha aí, ó. É aqui em frente, a Rádio Brasil. Pra você, até dia 2 de março. Beijão no seu coração. Valeu, minha gente! Valeu, meu povo! Durante o recesso, vocês vão ficar na companhia do Anderson Junkie. E aí